aí pega a referência a Maru Pop que amarei o feio da puta eu te da que porra receita a vida Fuma, fuma do meu beck, trepa, trepa na minha cama Quem é? A Fernanda Junto com sua amiga Amanda Elas fazem coisa errada na rua e na cama Essas puta transa porque ama Ela fuda transa porque ama Quem é? A Fernanda Junto com sua amiga Amanda Elas fazem coisa errada na rua e na cama Essas puta transa porque ama Toma, toma Paula Com a sereca dando pala Com a sereca dando pala Fuma, fuma do meu beck, trepa, trepa na minha cama Trepa, trepa na minha cama Trepa, trepa na minha cama Trepa, trepa na minha cama, essa puta transa porque ama Ela trepa, trepa na minha cama, essa puta transa porque ama Ela trepa, trepa na minha cama, transa, transa porque ama Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filho da puta Eu te dar, que porra, pisou o pior